No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quarta-feira, seis de fevereiro de dois mil e dezenove. E hoje é o dia do agente de defesa ambiental. E o dia internacional da internet segura. Estes são os destaques desta quarta-feira. Manchete. Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro torna ex-governador Luiz Fernando Pesão inelegível até dois mil e vinte e dois. Prefeitura de Arraial do Cabo determina a multa de cinco milhões de reais à concessionária Pro Lagos por despejo de esgoto. Força Nacional de Segurança começa a deixar o Estado do Ceará. Comitê de Política Monetária deve manter a taxa básica de juros em seis e meio por cento ao ano. A Assembleia Nacional da Venezuela fixa em doze meses o prazo máximo para a transição do governo. Monitores da ONU afirmam que a Coreia do Norte está protegendo mísseis nucleares. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. A lanza concessionária que administra a linha amarela entrou na justiça para aumentar a tarifa de pedágio. A empresa quer aplicar um reajuste de cerca de 4%, o que vai aumentar o preço de R$ 7,20 para R$ 7,50 para repor a inflação, alegando constar no contrato. Em 2018, a lanza só conseguiu subir a tarifa com o aval da justiça. No início deste ano, a prefeitura não tinha previsão de conceder aumento. No dia 20 de dezembro, 1º de fevereiro, o prefeito Marcelo Crivella anunciou a suspensão da cobrança no sentido fundão, alegando cobranças irregulares. No entanto, a medida só vigorou por algumas horas. Na primeira reunião dos líderes partidários, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro discutiu, nesta terça-feira, uma solução para a questão dos deputados presos. No total, seis dos parlamentares eleitos foram parar atrás das grades. Três deles pediram ao Tribunal Regional Federal da Segunda Região para serem empossados. Mas a justiça determinou que a decisão deve ser tomada pela própria Lerge. O presidente da casa, o presidente da casa, André Siciliano do PT, defendeu a apresentação de um projeto de resolução para que os presos sejam empossados e imediatamente licenciados. Na prática, eles não exerceriam seus mandatos, não teriam salários e tampouco teriam um gabinete à disposição. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio tornou o ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, inelegível até 2022. O ex-governador foi punido por ter favorecido doadores de sua campanha eleitoral em 2014. O TRE negou o recurso de Pesão. Para a Procuradoria, ficou provada a manobra de financiamento da campanha, apoiada por empresas com contratos com a administração estadual e que já tinham recebido dinheiro público. A decisão foi tomada de forma unânime pelo colegiado do TRE, em processo movido pelo então deputado estadual Marcelo Freixo, do PSOL, contra Pesão e o vice-governador Francisco Dornelles, do PP. Apesar disso, Dornelles foi absolvido por maioria do colegiado. A Prefeitura de Arraial do Cabo, na região dos Lagos do Rio, determinou uma multa no valor de R$ 5 milhões a concessionária de serviços públicos de água e esgoto ProLagos. A penalidade é pelo despejo de esgoto nas águas do Caribe brasileiro. A empresa disse que vai recorrer da decisão. A medida foi tomada depois que a Secretaria Municipal avaliou os danos ambientais causados após a chuva que alagou vários bairros no dia 25 de janeiro. A ProLagos afirma que o despejo de esgoto in natura foi necessário por conta do grande volume de água. E a Justiça Federal chegou a determinar, em caráter de urgência, que medidas sejam tomadas para impedir que os danos ambientais sejam ainda maiores. No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Olha, Cláudio, eu começo o Cultura e Lazer de hoje com uma notícia ótima para os fãs do ratinho mais famoso do mundo. Pode ser que um parque temático da Disney seja inaugurado em Brasília. Foi o que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, contou. A proposta de trazer a Disney para o país tem sido discutida por investidores há algum tempo, mas nunca realmente saiu do papel. De acordo com o Ibanez, existe um estudo para viabilizar o investimento. A Areninha Carioca Gilberto Gil disponibiliza gratuitamente aulas de capoeira para as crianças. Todas as terças e quintas-feiras, os moradores podem assistir e participar das lições a partir das seis da tarde. As inscrições são feitas por telefone ou na própria arena. O telefone é o 3462-0774. O endereço é a Avenida Marechal Fontenelle, número 5000, em Realengo, Zona Oeste da cidade. Começa hoje no Centro Cultural do Banco do Brasil a exposição DreamWorks Animation, a exposição Uma Jornada do Esboço à Tela. São mais de 400 itens, dentre eles desenhos raros e nunca vistos pelo público, que refletem os conceitos iniciais dos filmes, modelos e obras de artes originais, entrevistas e displays interativos das animações clássicas da DreamWorks. A mostra é gratuita. O Centro Cultural Banco do Brasil funciona de quarta a segunda-feira, das nove da manhã às nove da noite. O endereço é Rua 1º de Março, número 66, no centro do Rio. E estreia amanhã o filme Uma Aventura Lego 2. O longa se desenrola cinco anos após os eventos do primeiro filme. O longa reúne os heróis de Bricksburg em uma aventura inédita e repleta de ação para salvar a cidade. Isso porque os cidadãos se enfrentam a uma nova ameaça. Invasores Lego duplo vindos do espaço, destruindo tudo a uma velocidade mais rápida do que eles são capazes de reconstruir. A produção conta com atores como Chris Pratt, Shannon Tatum e Elizabeth Banks. A classificação indicativa é de nove anos. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do tempo. Rio e Niterói com céu nublado. A umidade relativa no ar é de 87%. Para amanhã, a previsão é de céu nublado. E agora, na Ilha do Governador, 27 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. O resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos será divulgado nesta quarta na internet. Aqueles que forem pré-selecionados terão desta quarta-feira até o dia 14 para fazer a matrícula. Os estudantes devem comparecer às instituições com os documentos que comprovam as informações prestadas na ficha de inscrição. Cabe aos candidatos verificar os horários e o local de comparecimento para a felição das informações. A lista da documentação necessária está disponível na internet e algumas instituições podem exigir dos candidatos aprovados que façam uma prova. Os estudantes devem verificar no momento da inscrição se a instituição vai aplicar um processo seletivo próprio. O Senado vai se reunir hoje à tarde para eleger os dez cargos vagos da mesa diretora. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, articulou um acordo com os partidos para que o PSDB e o Podemos fiquem com as vice-presidências, o PSD, o MDB e o PSL e o COPEN3 das quatro secretarias. Se o acordo for fechado, a eleição da mesa será em votação única, ao contrário da eleição do presidente que exigiu duas sessões e teve até anulação. Se não houver um acordo, a votação será feita cargo por cargo. O acerto passa pela articulação envolvendo PT, progressistas, PDT e PSB. Além da distribuição de cargos na mesa diretora, também está em jogo o comando das comissões permanentes e mistas do Congresso. Os 420 agentes da Força Nacional de Segurança Pública que estão atuando no Ceará desde o início da série de ataques criminosos começam a deixar o Estado esta semana. Segundo o secretário nacional de Segurança Pública, Guilherme Teófilo, a desmobilização será progressiva e poderá ser automaticamente suspensa e revertida, caso necessário. A chamada Operação Terra da Luz da Força Nacional completou um mês nesta semana. Segundo Teófilo, mesmo sem grandes números de apreensão para apresentar, a iniciativa foi bem sucedida, tendo ajudado a reduzir o número de ocorrências. Na primeira reunião do governo Bolsonaro, o Comitê de Política Monetária do Banco Central deve manter os juros básicos da economia estáveis, em 6,5% ao ano. Essa é a expectativa do mercado financeiro. Se a previsão do mercado se confirmar, essa será a sétima manutenção seguida da taxa, que está no menor nível desde 1986. A decisão do Copom vai ser anunciada após as seis da tarde. Essa deve ser a última reunião do Copom comandada pelo atual presidente da instituição, Ilan Goldfein, levado ao cargo pelo ex-presidente Michel Temer. Ele deixa o comando do Banco Central após a sabatina e aprovação pelo Senado do nome de Roberto Campos Neto, indicado pelo novo chefe de governo, Jair Bolsonaro, para chefiar a instituição. No Rio de Janeiro, 11 horas, 35 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, bom dia, Luhani Alvim. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? O Brasil lidera o uso de smartphones entre as economias emergentes. Um relatório divulgado pelo Pew Research Center mostra que 60% dos adultos no país têm um smartphone, enquanto 33% têm um aparelho móvel não inteligente e 17% não têm acesso a qualquer tipo de tecnologia móvel. Dos países em desenvolvimento, o Brasil se iguala à África do Sul na adoção de smartphones, embora lá o número de cidadãos que não têm celular ou smartphone seja de apenas 6%. E o Twitter está estudando a chance de permitir que as publicações de seus usuários na sua rede social possam ser editadas, respondendo a um dos pedidos mais frequentes entre os que utilizam a plataforma. Os usuários podem vir a ter entre 5 e 30 segundos para editar um tweet. Ainda assim, nada parece estar definido e o tempo para isso acontecer não deve ser breve. Por enquanto, as únicas alternativas para um tweet mal escrito é mantê-lo ativo e lançar outro esclarecendo a situação ou apagá-lo. O Instagram quer facilitar o processo de gerir múltiplas contas na sua rede social e está testando a capacidade de ter uma única conta e uma credencial para acessar várias outras. Trata-se de uma boa notícia, sobretudo para quem faz questão de redes sociais e tem que estar monitorando as páginas dos seus negócios. O Instagram ainda não se pronunciou sobre a novidade. E para finalizar, carregar o celular mais rápido do que o normal é um desejo de 10 entre 10 usuários, certo? Pois existe um aplicativo para Android que consegue essa façanha, o Fast Charger. O resultado é possível porque o app desativa recursos pouco usados, diminui o brilho da tela e otimiza a memória RAM do aparelho. Uma boa opção para quem costuma usar o smartphone em qualquer ocasião. E o melhor, não precisa pagar nada para baixá-lo, porque o app é gratuito. E essas foram as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje. Até a próxima! Até a próxima, Lohane Alvim! Até a próxima, Lohane! Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. Dólar no câmbio comercial R$ 13,6973 para compra, R$ 13,6993 para venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,2086 para compra, R$ 4,2112 para venda. Valor do salário mínimo R$ 998. E a inflação de dezembro medida pelo IGBM, que é o índice geral de preços do mercado, foi de menos 1,08%. E a Bovespa opera em alta, de 0,02%. O presidente americano, Donald Trump, abriu-se o discurso do Estado da União, dizendo que não apresentaria uma agenda republicana ou democrata, mas uma agenda do povo americano. Ele fez um apelo ao bipartidarismo, após ordenar a mais longa paralisação do governo da história dos Estados Unidos, que exacerbou as divisões políticas no país. Exaltando a economia do país sob sua presidência, Trump disse que criou 5,3 milhões de empregos e que reduziu drasticamente as taxas de desemprego nos últimos dois anos. Em uma hora e meia de discurso, Trump falou ainda sobre a China e disse que as duras negociações comerciais entre Washington e Pequim vão por fim ao problema de empregabilidade. As sanções americanas contra a petrolífera estatal venezuelana PDVSA provocaram a formação de uma frota carregada com cerca de 7 milhões de barris de petróleo no Golfo do México. Mais de uma dúzia de navios tanque ancoraram nesta semana na região ou em outros pontos fora das águas venezuelanas, à espera de instruções de entrega e de decisões sobre métodos de pagamento. Os navios têm por destino refinarias de empresas petrolíferas, como a americana Chevron. Segundo o presidente da empresa, Michael Weir, o estoque de petróleo pesado, o tipo mais comum na Venezuela, na refinaria da empresa americana em Pascoagula, no Mississippi, é suficiente para o primeiro trimestre de 2019. Ainda sobre a Venezuela, a Assembleia Nacional fixou em 12 meses a vigência de um eventual governo de transição, liderado pelo autoproclamado presidente encarregado, Juan Guaidó. O parlamento venezuelano considera o presidente Nicolás Maduro um usurpador, alegando que seu segundo mandato, iniciado em 10 de janeiro, foi produto de eleições fraudulentas. Se houver impossibilidade de convocar eleições nesse período de 30 dias, o parlamento poderá designar o presidente encarregado como presidente interino, com um mandato com prazo máximo de um ano. O texto ressalta, no entanto, que a votação deverá ocorrer no menor prazo possível. E a Coreia do Norte está tomando providências para que os mísseis nucleares e balísticos do país não possam ser destruídos por ataques militares. A afirmação foi feita por monitores da ONU antes de uma reunião entre autoridades dos Estados Unidos e do regime norte-coreano, para preparar uma segunda cúpula de desnuclearização. O enviado especial dos Estados Unidos para a Coreia do Norte, Stephen Biegun, vai se encontrar com o seu equivalente norte-coreano na quarta-feira, em Pyongyang, para organizar uma cúpula no final deste mês, entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un. Vendas nos supermercados fecham 2018 com alta de 2,07%. E a repórter Mariana Fraga tem mais informações. As vendas nos setores de supermercado tiveram um aumento de 2,07% em 2018, descontando a inflação, segundo a Associação Brasileira de Supermercados. No entanto, o resultado registrado no ano passado ficou abaixo do previsto inicialmente. Segundo a entidade, a economia brasileira teve muita dificuldade para se recuperar após uma das maiores recessões enfrentada pelo país. Além disso, a paralisação dos caminhoneiros no final de maio, que impactou os preços dos combustíveis e dos alimentos por causa do desabastecimento, aliado às incertezas do cenário político por conta das eleições, também influenciaram para que as vendas no setor do varejo não atingissem o crescimento esperado em 2018. Para 2019, a Associação Brasileira de Supermercados espera crescimento de 3% nas vendas e está otimista por conta das medidas econômicas já anunciadas pelo ministro da Economia. Paulo Guedes sinalizou que o governo adotará controle de gastos, simplificação de impostos e desestatização do mercado de crédito. Reportagem Mariana Fraga WhatsApp anuncia a nova ferramenta que utiliza o acesso biométrico. Mais informações com o repórter Tassido Rodrigues. Principal aplicativo de mensagens do mundo, o WhatsApp anunciou nesta terça-feira uma nova ferramenta, que permite bloquear a tela do aplicativo e desbloqueá-la apenas com função biométrica de reconhecimento digital ou facial. A novidade até o momento é exclusiva para iPhones. Não há previsão da chegada dessa função para celulares com sistema operacional Android. A ferramenta permite determinar uma quantidade de tempo para o bloqueio, desde a última vez em que o aplicativo foi utilizado. Se bloqueado, só será permitido o acesso com o uso de autenticação biométrica, funções disponíveis nos celulares da Apple. De acordo com o WhatsApp, a nova função vai fortalecer a privacidade do usuário e impedir que outras pessoas usem o aparelho sem permissão para ler mensagens. Reportagem Tassido Rodrigues Botijão de gás fica mais caro e a repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. O botijão de até 13 quilos de gás liquefeito de petróleo GLP residencial ficou mais caro a partir desta terça-feira. A média do preço de venda nas refinarias, anunciado pela Petrobras sem tributos, será equivalente a R$ 25,33. Mais conhecido como gás de cozinha, o GLP é um dos resultados do refino do petróleo. Este gás que mantém acesa chama da maioria dos fogões nas casas do Brasil. Uma característica deste GLP e dos gases combustíveis em geral é a sua baixa emissão de poluentes. Comparando a emissão de CO2 resultante da queima do carvão ou de outro combustível fóssil que gere resíduos, a do GLP apresenta um nível bem menor. Sem contar que seu poder calorífico é superior, ou seja, com menos gás o consumidor pode obter a mesma quantidade de calor, o que ajuda na preservação ambiental. Afinal de contas, o carbono é um dos gases causadores do efeito estufa e do aquecimento global. O produto tem reajustes trimestrais e em novembro de 2018, o preço era de R$ 25,07. Em nota, Petrobras informou que a desvalorização do real frente ao dólar foi o principal fator para a alta. Reportagem Cíntia Moreira Mercado prevê inflação abaixo de 4% para 2019. Mais detalhes com a repórter Juliana Gonçalves. A previsão do índice oficial de inflação, o IPCA, foi alterado pelos economistas do mercado financeiro. De acordo com o relatório de Mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central, a previsão agora é de inflação abaixo de 4% em 2019. A meta de inflação é fixada pelo Conselho Monetário Nacional. Para alcançá-la, o Banco Central eleva ou reduz a taxa básica de juros da economia, a Selic. A meta central deste ano é de 4,25% e o intervalo de tolerância do sistema de metas varia de 2,75% a 5,75%. A projeção dos economistas para a inflação está abaixo do centro da meta de 2019, de 4,25%, sendo que a margem de tolerância é de 1,5 ponto percentual. Para 2020, a meta é de 4%. Na semana passada, o mercado também baixou a estimativa para os juros básicos da economia no fim de 2019, de 7 para 6,5% ao ano. Para o fim de 2020, os economistas ainda esperam uma taxa de juros de 8% ao ano. Já em relação ao Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, o balanço do Banco Central aponta estabilidade na análise do quadro de 2019. A estimativa é de que o indicador se mantenha em 2,50%. Para o ano que vem, a expectativa também não foi alterada e a expansão da economia deve continuar em 2,50%. Reportagem Juliana Gonçalves Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miros Marsalis. Vasco e Botafogo iniciam suas caminhadas na Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. E vocês dois, como sempre, vão contar tudo para a gente agora. Verdade, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Miros Marsalis. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa, né? O time Zalvinegos daqui do Rio de Janeiro vai começar a caminhada no mata-mata, né? Muito bom. Isso. Vamos começar falando do Botafogo, que entra em campo às 9h30 da noite no estádio Nilton Santos contra a equipe do Defensa e Rostiça da Argentina. É o jogo que abre a participação do Glorioso na Copa Sul-Americana e me preocupa muito em relação ao time que vai a campo esta noite. Eu vou explicar por quê. Primeiro, o adversário que a gente já comentou com muita exaustão sobre o Defensa e Rostiça, que apesar de ser desconhecido ainda do cenário internacional e também do sul-americano, por que não? Dá muito trabalho. Já eliminou o São Paulo, já eliminou o Chapecoense, mas ainda assim o técnico Zé Ricardo resolveu apostar na equipe que ele vinha escalando até o jogo contra o Boa Vista. Ele vai promover o retorno do Massim na lateral direita e do Luiz Fernando no meio campo. Já isso me preocupa muito é o fato do entrosamento, pois o Botafogo conseguiu encontrar um time, apesar de todas as suas dificuldades, diante do Boa Vista. Não era mais justo manter esse time que venceu lá em Saquarema? Eu consigo até entender a volta do Massim, porque não tem reserva. Simplesmente, não tem. A boy botar o menino que é volante, que era da base improvisado num jogo tão importante. Então, realmente é arriscado nessa parte. E se... Mas, por exemplo, não concordo se botar o Gilson no jogo. Tem que deixar o Jonathan, por exemplo, na posição, manter ele no caso. Mas, nesse caso, o Jonathan, eu ia até comentar isso, que foi o lado positivo da escalação. Porque o Jonathan, ele fez uma atuação boa diante do Flamengo, foi muito bem diante do Boa Vista, fez o gol, e o técnico Zé Ricardo resolveu mantê-lo na equipe titular. Eu acho que foi o único acerto ali até o momento. É, o Botafogo vai ter algumas mudanças e o jogo é perigoso. O Defensa e Justiça, a gente já falou, que é vice-líder do Campeonato Argentino. Ele está invicto. Nos últimos 11 jogos, ele ganhou 6 e patou 5. Então, é um jogo complicado. Sabe que é mata-mata. Se tomar um gol aqui no Rio de Janeiro, vai ficar ruim com o jogo da volta na Argentina. Então, é muito perigoso e tem que tomar cuidado. Agora fica essa dúvida para o jogo desta noite. Será que o Botafogo aprendeu com os erros cometidos no ano passado, principalmente na Sul-Americana, quando caiu diante do Bahia, e também na Copa do Brasil, quando foi derrotado precocemente pela Paracidense, na primeira fase da competição? É, foi duas eliminações um pouco diferentes, né? Porque já estava com o Zé Ricardo quando foi com o Bahia, na Sul-Americana, e ali mostrou que fez falta o Gatito, né? E também como o Botafogo foi mal nas finalizações, né? Porque tanto em Salvador como no Rio de Janeiro, teve chances para fazer mais gols, não conseguiu, empatou na soma total e perdeu nos pênaltis. Verdade. Já quando foi na Copa do Brasil, foi com outro treinador, no começo de preparação, e foi surpreendente e acabou ferrando a parte econômica. Pois é. Mas o que tem dessa diferença esse ano é que o Botafogo vai ter uma semana, né? Entre esse jogo da Sul-Americana e o jogo da Copa do Brasil. Verdade. Pode ajudar. Joga na quarta-feira que vem contra a equipe do Campinense, ou da Campinense. Vamos falar da escalação do time. Botafogo deve ir à Campa esta noite com o Gatito Fernandes no gol, Marcinho, Joel Carli, Gabriel e Jonathan, Jean, Alex Santana e Luiz Fernando, e lá na frente, Eric, Rodrigo, Pimpão e Kiesa. Pimpão acabou ganhando a titularidade depois da partida de domingo. Verdade. Mudando de time e mudando de competição, vamos falar do Vasco da Gama, vamos falar de Copa do Brasil, porque o Vasco estreia contra a equipe da Juazeirense, também às nove e meia da noite, lá no estádio Adalto Moraes, em Juazeiro, e o Vasco vai ter uma oportunidade de confirmar a classificação e o favoritismo. E lembrando que a Copa do Brasil, jogo único, a equipe que joga fora de casa tem um empate ao seu favor para avançar para a próxima fase. Em relação ao time que deve ir a campo, pode fazer algumas alterações pensando no jogo contra o Resende. Por isso, o Maxi Lopes e o Bruno Cesar, buscando ter condições de jogo, eles vão começar a partida. Eles vão entrar no lugar do Ribamar, o caso do Maxi Lopes, e o Thiago Garlhado sai para entrar o Bruno Cesar. Tudo indica que o Vasco da Gama vai a campo com Fernando Miguel, Cáceres, Werley, Leandro Castanho e Danilo Barcelos, Raul, Lucas Mineiro e Bruno Cesar, e lá na frente, Iago Pikachu, Marrone e Maxi Lopes. É, o Vasco que está evicto e, curiosamente, nessa semana precisa de dois 0 a 0, né? Se ficar no 0 a 0 hoje, 0 a 0 no domingo, consegue avançar tranquilamente nas suas competições. E também pode confirmar, ou até pensando de uma maneira positiva, uma vitória para permanecer, né? Já que o Vasco, assim como a equipe do Goiás, são as únicas equipes com 100% de aproveitamento daquelas que disputam a elite do futebol nacional. E o Vasco nem usando o Maxi Lopes nesse começo de temporada conseguiu manter o 100%. Então mostra que está começando a ganhar um bom elenco, né? Para a temporada, que é até dezembro, né? O trozamento, podemos dizer assim, né? É, né? Porque até dezembro tem tanto campeonato que é bom ter o elenco e ter todo mundo à disposição. Aliás, o teu presidente da equipe do Juazeirense, ele prometeu um valor extra para os jogadores caso eles consigam passar pelo Vasco da Gama, que gira em torno de 300 mil reais para dar um incentivo. Uma grana muito boa, hein? 300 mil reais. Ainda mais para o time do interior da Bahia, né? Nem é de ponta. É o limite ali, né? Podemos dizer que Juazeiro, né? É a divisa lá do Velho Chico, né? Com Juazeiro e Petrolina. Aliás, o Vasco fez boa parte da sua preparação para essa partida do lado pernambucano, do Velho Chico. E depois de que vir para a Bahia enfrentar a equipe do Juazeirense. Falando em Copa do Brasil, vamos abordar a situação do Fluminense, que ontem venceu com tranquilidade a equipe do River por o placar de 5 a 0. Destaque para o Luciano, que marcou os dois gols. Também tivemos o Bruno Silva, enfim, marcando o seu primeiro gol. Pegou uma rebote, né? Depois a cobrança de pênalti. Destacar também um belíssimo gol de Marlon, um belo chute de fora da área. E o Fluminense teve tranquilidade, soube aproveitar as falhas defensivas, e não foram poucas no time do River. E pode agora descansar tranquilamente, pensando no jogo contra o Flamengo. Descansar não, né? Porque a vida está corrida, né? Já é sábado. Eu digo descansar, porque a Copa do Brasil é um campeonato importante, é o mais valioso do futebol nacional, como a gente vinha comentando ontem. Então, por isso, agora tem que só se preocupar com o Campeonato Carioca, que já deve jogar, pela Copa do Brasil, só deve jogar a partir de final de fevereiro, início de março também. Então, agora o técnico Fernando Diniz tem agora toda a prioridade voltada para o jogo contra o Flamengo no sábado, às sete da noite, no Maracanã. Sim, esse jogo contra o Flamengo, está de desvantagem. O Flamengo descansou a semana. O Fluminense teve que jogar pela Copa do Brasil, né? Fazer uma vez de novo, por sinal. No Nordeste, em Teresina. E no caso, o Fluminense, vai ser interessante para ver se essa ideia de jogo vai colar contra times mais fortes, times de maior expressão. Porque até agora, com os times de menor expressão, está dando certo. Vamos ver como é que vai ser em clássicos e com times do top de Palmeiras, né? Corinthians, os grandes do país. Só para fazer uma correção, eu falei que foram dois gols do Everaldo. Na verdade, foram dois gols do Luciano e o Everaldo fez o terceiro gol do Fluminense. E o Fluminense poderia ter ganhos muito mais, perdeu muitos gols. Verdade. Falando agora, só para falar do Vasco da Gama, esquecemos até de abordar isso no Manhã na Rio, o Vasco confirmou que o jogo contra o Rezende vai ser no Maracanã, domingo, 5 da tarde. Existia uma possibilidade desse jogo acontecer em São Januário, por conta da diminuição de custos que o Vasco teria, mas a Federação de Futebol do Rio de Janeiro conseguiu convencer a diretoria Cruz Maltina de levar esse jogo para o estádio da região central da cidade e ter uma atração maior, um público maior, esperamos, né? É, porque se fosse São Januário com casa cheia, chegaria no máximo 20 mil pessoas. No Maracanã pode até botar 40, né? Que é o dobro do público. E outra lembrança, o Botafogo joga hoje e a transmissão é pela internet, pelo YouTube e pela rádio. Não tem televisão transmitindo o jogo. É verdade, bem lembrado. Primeira vez que os streamings vão dominando o modo de se acompanhar o futebol, já tem alguns torneios exibidos por aí. Como campeonato italiano, né? Exato, campeonato italiano, campeonato francês. Aliás, a página do Botafogo no Facebook vai transmitir o jogo. Para quem não tem condições de estar no estádio Newton Santos, ele cai essa oportunidade. É, porque o torcedor pode até estranhar, não terá transmissão na TV nem aberta e fechada, então é só pelo YouTube e pela rádio, né? No caso, o Facebook. Sim, o Facebook, o Facebook. Então é isso, vamos acompanhar as estreias de Botafogo e do Vasco da Gama e amanhã a gente volta para comentar, certo, Miro? Correto. Com essas informações, vamos encerrando a nossa participação por aqui. E como eu já disse, amanhã nós já estamos falando dos jogos do Botafogo e do Fluminense e esquentando também do Botafogo e do Vasco da Gama e fazendo o esquenta para as semifinais da Taça Guanabara. Até lá, gente! Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçales. Até amanhã, meninos! No Rio de Janeiro, onze horas, cinquenta e sete minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro torna ex-governador Luiz Fernando Pesão inelegível até dois mil e vinte e dois. Prefeitura de Arraial do Cabo determina a multa de cinco milhões de reais a concessionária Pro Lagos por despejo de esgoto. Força Nacional de Segurança começa a deixar o Estado do Ceará. Comitê de Política Monetária deve manter a taxa básica de juros em seis e meio por cento ao ano. Assembleia Nacional da Venezuela fixa em dois meses o prazo máximo para a transição do governo. Monitores da ONU afirmam que a Coreia do Norte está protegendo mísseis nucleares. Grande Jornal Vinho Notícias. Apresentação Cláudio Soares e Vânia Barbosa reportagem Mariana Fraga Tácido Rodrigues Cíntia Moreira Juliana Gonçalves e Miros Marçalves redação Adriano Dias e Jade Marinho na técnica Clever Ferreira coordenação de jornalismo Luhane Alvim e você pode conferir o grande jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube e sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade Rio Notícias Jornalismo 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 Jornalismo